Onde antes funcionava uma escola municipal, agora é um terreno abandonado. Aqui estudavam centenas de crianças do 5º ao 9º ano, que moravam no bairro São José 1, 2 e 3, na Zona Leste. Seu Zigomar é morador da área e durante anos trabalhou como serviços gerais da escola municipal Júlia Barjona. Ele ainda lembra como era a estrutura do prédio. Isso aqui era a sala 9, aqui a secretaria, ali era a sala de informática. E aqui era auditório, era daqui e desse ponto lá. Aqui a sala de ciência era ficar nessa parte aqui. Segundo os moradores, a escola foi demolida para que na área fossem construídas obras de mobilidade urbana para a época da Copa do Mundo aqui em Manaus. A ideia era melhorar o transporte coletivo e o fluxo de veículos na Avenida Grande Circular, na Zona Leste da cidade. Mas a Copa passou e até agora nada foi feito. Na época veio para fazer uma reforma. Da reforma entrou uma firma aí, aí detonaram. Depois já veio uma autorização para derrubar o colégio todo. Que ia passar o BRT. Esse BRT nunca saiu do papel. O terreno fica no cruzamento da rua Janauacá com a Travessa Careiro. Desde que foi desativado, é motivo de reclamação dos moradores. No lugar, há muito mato, lixo e resto de móveis e eletroeletrônicos. Além disso, as pessoas denunciam a presença de usuários de droga e até prostituição. Aqui tem a Avenida Grande Circular e as pessoas fazem o assalto e vêm para cá, sem contar esse monte de lixo que fica malando, escondido, pessoas que usam droga, fica se prostituindo. Tem alguns homossexuais que vêm da Grande Circular e se prostituir aqui. Tem pessoas que vêm do trabalho, altas horas da noite, querem ir para casa, às vezes são assaltadas justamente por causa do mato e o abandono do terreno. No local, não há iluminação pública, o que favorece a ação de bandidos à noite. Uma moça já morreu aqui, está com dois anos atrás. A barabouça tiraram na cabeça dela, por causa de uma bolsa, celular. Aqui onde era a escola? Onde era a escola. É por isso que está perigoso. Há cerca de três meses, a prefeitura colocou esta placa no terreno, que indica a construção de uma creche. Mas, até agora, a área continua abandonada.